Suco 100% fruta, o integral, é mais saudável? Quem aqui, na hora de comprar suco no mercado, colocou no carrinho o suco 100% fruta, acreditando ser uma opção melhor? Será que isso é verdade mesmo? Eu te conto agora, nesse vídeo. Meu nome é Tainá Carvalho, sou nutricionista esportiva. Aqui no canal, eu trago conteúdo de forma fácil sobre emagrecimento e ganho de massa, saúde e qualidade de vida, performance esportiva e suplementação. Aproveita, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para ajudar mais pessoas com essas dicas. Os sucos que são 100% frutas, são literalmente feitos apenas de frutas. É comum encontrarmos esse tipo de suco em garrafas de vidro, que são sucos integrais de uva ou de maçã, assim como também encontramos em caixinha ou em garrafas de plástico em diversos sabores. Os mais comuns são de uva, de laranja e de maçã. Algumas marcas disponibilizam a versão 100% fruta e a versão néctar. Mas qual a diferença entre elas? O suco néctar contém apenas uma parte do suco de fruta na composição. Ele contém cerca de 20% a 30% da polpa de fruta, de fato. Ele é diluído em água, normalmente contém açúcar adicionado, assim como outros aditivos, como corantes, conservantes e adoçantes. Os sucos tipo néctar são alimentos ultraprocessados e devem ser evitados na rotina de quem busca manter uma alimentação saudável. Mas e os sucos 100% fruta? Também devem ser evitados? Diferente dos sucos tipo néctar, os sucos 100% fruta não contém corantes ou conservantes. Eles são feitos exclusivamente das frutas. Mas será que por isso é um alimento saudável? As frutas, na sua forma mais natural, são alimentos ricos em vitaminas, minerais, fibras e contém carboidrato, a frutose. O sucos 100% fruta não preserva a quantidade de fibras presentes na fruta in natura. Grande parte das fibras das frutas está presente na casca, no bagaço ou sementes. E normalmente no suco, essas partes da fruta são desprezadas. Por isso, o sucos 100% não aproveita o benefício da fruta em sua totalidade. Além disso, apesar de ser mais natural e não conter aditivos, como disse anteriormente, as frutas contém carboidrato e os sucos 100% fruta concentram uma quantidade de carboidratos presente na fruta. Com isso, passa a ser um alimento com elevada densidade calórica. Para exemplificar, em um copo de 200 ml do suco 100% fruta, temos aproximadamente 100 calorias. O problema disso é que é um alimento calórico e que não confere saciedade. Pensa só, você ficaria mais saciado tomando um copo de 200 ml de suco ou comendo uma banana grande? Pelo fato de ser líquido e não demandar mastigação, os sucos não dão muita saciedade. E você precisaria comer mais para se sentir saciado. Portanto, o suco 100% fruta é uma opção mais natural e menos processada do que os sucos tipo néctar, que correspondem a maior parte dos sucos que a gente encontra nas prateleiras. Mas é importante ter atenção. Se você quer emagrecer, é melhor evitar o consumo de suco, justamente por serem mais calóricos sem dar tanta saciedade, o que atrapalha muito esse processo. Por outro lado, quando trabalhamos com uma dieta hipercalórica para ganhar massa muscular, o suco 100% fruta pode até ser um recurso para elevar as calorias da dieta. Assim como quando pensamos na dieta de um atleta, por exemplo, para uma maratona, em que o consumo de carboidrato precisa ser elevado, o suco 100% fruta também facilita essa ingestão de carboidrato. Um outro ponto importante de atenção, além das calorias do suco, é a forma como o nosso corpo processa os sucos, de uma forma geral. Como é uma fonte de carboidrato, na forma líquida, a absorção é rápida, promovendo um pico de glicemia alto no organismo. Isso é ruim para aqueles que precisam de um maior controle glicêmico na dieta, como pré-diabéticos ou diabéticos, ou pessoas que apresentam resistência à insulina. Por isso, avalie a sua rotina alimentar, de exercícios, seus objetivos e as suas necessidades para verificar se, no seu caso, os sucos 100% fruta ou integrais seriam boas opções ou não. E lembre-se de compartilhar esse vídeo, aproveita para curtir o vídeo e inscreva-se no canal. Deixe aqui seus comentários e dúvidas. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada, um super abraço e até o próximo vídeo.